A incrível história de sucesso do KFC. Quer ficar por dentro da história do frango frito mais famoso do mundo? Então fique aí e não perca a grande história de sucesso do KFC. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo! Harland Sanders nasceu em 1890, em Henryville, Indiana. Aos cinco anos, seu pai morreu, obrigando sua mãe a trabalhar. Enquanto ela saía para ir ao seu emprego, Harland cuidava de seus dois irmãos e cozinhava para eles também. Aos 12 anos, sua mãe se casou novamente. Mas seu padrasto não gostou da ideia de ter enteados. Então, depois de um ano, ele acabou saindo de casa. Após isso, ele começou a trabalhar em uma fazenda. Todos os dias, ele alimentava os animais de manhã, ia à escola e fazia alguns bicos na parte da noite. Logo, ele abandonou a escola na sétima série, porque a álgebra provou ser muito difícil para ele. Assim como a matemática como um todo. Nos anos seguintes, ele tentou a sorte em muitas profissões. Trabalhou como condutor de bonde, vendedor de seguros, bombeiro ferroviário, operador de barco a vapor, vendedor de pneus e até mesmo advogado. Ele tentou outros empregos também, mas não teve sucesso em nenhum. Em 1930, Sanders conseguiu um emprego para administrar um posto de gasolina em Corbin, Kentucky. Para ganhar uma renda extra, ele cozinhava e oferecia comida para seus clientes. Aqui, ele serviu frango frito e outros pratos que aprendeu quando criança. Logo, se espalhou a notícia de sua comida. E pessoas de lugares distantes vieram provar seus pratos, que viraram um sucesso. Seu frango fez tanto sucesso que ele acabou removendo as bombas de gasolina e convertendo o posto em que trabalhava em um restaurante completo. Em 1936, ele foi premiado com o título de Coronel do Kentucky, pelo governador do estado de mesmo nome. No ano seguinte, ele expandiu o negócio para incluir um motel e um café, Sanders Court & Café, que podia acomodar cerca de 142 pessoas. Era preciso cerca de 30 minutos para cozinhar o frango frito, o que foi um problema significativo para Sanders, pois o frango frito era seu item alimentar mais vendido no menu. Para resolver esse problema, ele usou uma panela de pressão em vez de fritar o frango, e reduziu o tempo para 8 ou 9 minutos. Isso ajudou a vender cada vez mais quantidades de frangos fritos. Ele continuou a experimentar com sua receita de frango. Em 1938, ele finalmente aperfeiçoou a receita de frango frito. A receita incluía 11 ervas e especiarias que, até hoje, são guardadas em segredo pelo KFC. Segundo o próprio Sanders em sua biografia, joguei dois punhados na farinha e mexi com o resto dos meus temperos. Quando fritei, foi o melhor frango que já provei na vida, e eu nunca mudei meus ingredientes daquele tempo para este. Ele expandiu seus negócios mais uma vez, abrindo outro Sanders Court & Café em Asheville, Carolina do Norte. Mas em 1939, um incêndio destruiu o restaurante em Corbyn. Quando foi reconstruído, a Segunda Guerra Mundial havia eclodido, reduzindo sua base de clientes, que consistia principalmente de turistas. Ele vendeu sua localização em Asheville logo depois. Fechamento de seu restaurante Seu negócio continuou em dificuldades, e em 1955, sofreu outro golpe. Um desvio interestadual foi construído na rodovia, que reduziu o número de pessoas que pegavam a rodovia onde se encontrava o restaurante. Em última análise, Sanders teve que vender seu lugar em Corbyn. Ele tinha 66 anos, e tinha que viver com um cheque de 105 dólares da Previdência Social. Mas foi uma bênção disfarçada. Sanders teve outra ideia, franqueando sua receita sob o nome de Kentucky Fried Chicken. Ele já havia lançado as bases em 1952, quando franqueou com sucesso sua receita para Pete Harmon. Ele embarcou em seu carro com algumas panelas de pressão e uma mistura de 11 ervas e especiarias, e começou sua jornada pelos Estados Unidos. Ele viajou por todo o país e visitou vários restaurantes no caminho, oferecendo algumas amostras de sua receita. Depois de provar as amostras, ele negociou acordos de franquia com os donos dos restaurantes, que geralmente era uma comissão de 4 centavos de dólares por cada pedaço de frango vendido. Em troca, ele se ofereceu para ensiná-los a fazer isso. Ele assinou seu primeiro contrato de franquia com um restaurante em Utah, e em 1963, havia 600 franquias Kentucky Fried Chicken nos Estados Unidos. Mas o negócio era grande demais para Sanders lidar com uma idade tão avançada. Muitas pessoas tentaram comprar o KFC de Sanders, e em 1964, Harlan Sanders vendeu sua empresa para um grupo de investidores, liderado por John Y. Brown e Jaxie Massey, por 2 milhões de dólares. Mas a venda foi feita sob a condição de que a qualidade fosse sempre mantida, além de que ele recebesse um salário vitalício, e que fosse sempre o rosto da empresa. Aparentemente, as normas foram acatadas, e até hoje o KFC tem o rosto do Coronel Sanders. Aquisição pela PepsiCo Em julho de 1986, Reynolds vendeu a KFC para a PepsiCo por um valor contábil de 850 milhões de dólares. Na época, a PepsiCo tinha interesses em refrigerantes e lanches, e também era proprietária das redes de restaurantes Pizza Hut e Taco Bell. Reynolds alienou a KFC para pagar a dívida relacionada à sua recente compra da Nabisco, e se concentrar em seu negócio de tabaco e alimentos embalados. Previa-se que a PepsiCo traria sua experiência em merchandising para a empresa. Dan Coppel, da Adweek, acreditava que a rede sofria de negligência corporativa, estagnação do cardápio e mensagens de marketing mistas. Nancy Geigs, da Advertising Age, sentiu que a rede havia sido revivida de forma inteligente por R.J. Reynolds. O presidente do KFC, Richard Mayer, era da opinião de que Reynolds havia tratado sua divisão de restaurantes como um hobby. A aquisição da PepsiCo foi vista por alguns analistas como um meio para a empresa aumentar suas vendas de refrigerantes. O presidente da PepsiCo, D. Wayne Calloway, negou que a preferência por refrigerantes tenha sido um fator na aquisição do KFC. A administração do KFC já havia dado aos franqueados a liberdade de vender qualquer refrigerante que quisessem, mas a PepsiCo afirmou que esperava convencê-los a estocar produtos Pepsi. Antes da aquisição, apenas mil das 6.500 lojas KFC vendiam Pepsi-Cola, e a PepsiCo trocou 1.800 lojas de propriedade da empresa por seus próprios refrigerantes com efeito imediato. A compra do KFC pela PepsiCo levou alguns concorrentes de fast-food a mudarem da Pepsi para a Coca-Cola. Uma das primeiras a mudar foi a Wendy's, cujo presidente, Robert Barney, declarou, Os interesses da PepsiCo agora estão em conflito com os da Wendy's, e não apoiaremos uma empresa que está tentando fazer de nossos clientes seus clientes. O Burger King, que havia trocado da Coca-Cola pela PepsiCo em 1983, retornou à Coca-Cola em 1990, citando o crescimento das cadeias da PepsiCo como um grande fator na troca. Em 1998, a maioria dos franqueados KFC concordou em estocar produtos de refrigerantes da PepsiCo. Em novembro de 1987, KFC tornou-se a primeira cadeia de restaurantes ocidentais na China, com uma loja em Pequim. Em 1989, as vendas do primeiro trimestre da KFC aumentaram 30% para 280 milhões de dólares. Em julho, o presidente e CEO Richard Mayer deixou o KFC para se tornar o CEO da Craft Foods, e foi substituído por John Cranor III. Polêmicas As principais redes de fast-food não são estranhas a polêmicas. Em 2014, surgiu na internet um boato de que o KFC não estava usando frango para a carne. Eles estavam fazendo algum tipo de frango mutante para conseguir produzir maiores quantidades de frango. Mais tarde, esse boato foi desmascarado. Em 2008, a atriz Pamela Anderson, ativista dos direitos dos animais, expôs o que está por trás da fabricação de um balde KFC. Junto com a People for the Ethical Treatment of Animals, ou PETA, ela criticou o KFC por crueldade animal. A KFC respondeu afirmando que toma todas as precauções para evitar qualquer tipo de crueldade contra os animais. O KFC passou por muitas controvérsias e ainda as enfrenta até hoje. Para acompanhar a mudança dos tempos, o KFC introduziu uma variedade de pratos em seu menu. Em países como a Índia, introduziu muitos pratos vegetarianos para atrair um público mais amplo. Da mesma forma, a empresa moldou seu cardápio de acordo com o país em que atua. Hoje, a KFC tem 22.600 lojas em 135 países ao redor do mundo, com um valor de marca de US$ 8,3 bilhões e vendas de US$ 27,9 bilhões em 27 de julho de 2020. O valor da marca KFC está classificado em 96º no mundo. A empresa também está experimentando carnes à base de vegetais e procurando usar novas tecnologias para expandir seu crescimento. O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mas se você gostou do conteúdo que trouxemos hoje, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!